Música Manuel Rodrigues da Silva, o mestre de obras. Nasceu no sítio Belo Horizonte, em Traipô, Alagoas. No fundo de sua casa tinha um açude imenso. Lá mergulhou, matou sua sede, banhou-se, brincou. Foi uma criança de infância feliz. Brincava de casinhas de barro de sua produção. Ia buscar pedra da serra, dentro de um saco, além de outras peripécias. Hoje sente saudades. Ainda na infância, vinha acompanhando seu pai para Arapiraca, para buscar cargas de mantimentos. Ficava admirado com o vai e vem de pessoas na cidade. E dizia, se Deus quiser, ainda irei morar aqui. Petronilo Silva, seu pai e Regina Ferreira do Carmo, sua mãe, lhes ensinaram a melodia do amor. Apanhou uma única vez. Seu pai lhe avistara ao lado de seu irmão e disse, Rapaz, vamos embora. O irmão não lhe ouviu e ambos apanharam no lombo de corda de cipó. Viveu em uma casa grande de barro e piso de chão batido. Para clarear sua morada, era só encher o candinheiro de gás. Com um pavio de algodão, toca fogo. Pronto, adeus escuridão. Ele conta que não teve a sorte de estudar. Aprendeu um pouco com o liberalino Rodrigues, seu irmão. Aos 14 anos de idade, foi trabalhar na roça. Levava a pá para pegar areia, a picareta para alinhar a terra, a enxada para cavar canteiros e limpar o roçado. Serviço leve não existia. Em 1961, veio morar na terra de Esperidião Rodrigues e foi trabalhar na companhia, no serviço de aterro de estradas, rodagens e obras contra a seca, de enox. Trabalhou também como guarda no açude do governo, atual Lago da Perucaba. Conheceu e casou-se com Josefa Barbosa da Silva, uma jovem natural de Campo Grande, Alagoas. Ainda passou uma temporada de dois anos no Paraná, trabalhando para conseguir juntar dinheiro para construir sua casa em Arapiraca. Morador antigo das Olarias, que se formaram ainda no início dos anos de 1920. Área de propriedade dos descendentes de Manuel André Corrêa dos Santos, fundador da área central de Arapiraca. No dia 5 de agosto de 1968, começou a trabalhar como pedreiro no terreno de José Mota, nas imediações do açude do governo. Já se vão mais de 60 anos como pedreiro e mestre de obras, construindo o progresso de Arapiraca. Esposo, pai, agricultor, construtor e guarda dos principais açudes do denox, pedreiro e uma vida inteira envolvida com o crescimento habitacional de sua segunda terra. Assim, Manuel Rodrigues da Silva tornou-se uma das raízes de Arapiraca.